Hoje o futebol vai estralar, porque eu vou pra lá, eu vou tá lá, hoje o futebol vai estralar Vai o que eu acho que você tem o ataque, né? É, eu tenho certeza que... Eu cheguei na remessa e mexia com o cara E aí? Ele vai, ele vai A gente deu na vontade Ele tava com medo Eu tenho lugar pro cara no Uber Vai, vai aqui, ó Hoje é na vontade Ganhamos na vontade Eu não sei se você vai me botar o cara que você tem Eu não sei se você vai me botar o cara que você tem Você sabe que é assim Não, é verdade, é verdade Você tá no seu dia, meu irmão É, eu... Alguém, ó Não, é sério Não, ganho desse camarada aqui, não pode bolar comigo na sala É, eu vou Eu me surpreendi Ah, tanta vida vai essa ferida É agora, é agora Aê, arrumar Calma, calma Calma Valter É, eu vou E aí, senhoras e senhores. 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 Falei aí, né, Mesquita? Não falei? Falei aí. Falei aí, né, Mesquita? Falei aí, né, Mesquita? Falei aí, Mesquita? Falei aí, Mesquita? Falei aí, Mesquita? Falei aí, Mesquita? Falei, Falei! Falei aí, Falei! Falta, falta! Isso! Mesquita é você, Mesquita! Vamos, Mesquita! Vamos! Vai, 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 vai! Vai correr! Vai sozinho, Mesquita, vai sozinho! Vai! Vai, 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 vai! Bora, bora! Vai, bora! Vai, bora Bira! Bate, goa, Bira! Bate, Bira! Bó, Bira! Minha! 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 Calésio! Cai Calésio! Fica aí 10 minutos! Caló! 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 Vira Mauro! Vira Mauro! Boa! Vira! Cuidado! Caló! Caló! Dois! Na barreira! Caló! 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 Que isso! Toma o gol amigo! Toma o gol! Caló! 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 Você sai de um milhão e vai jogar com ele? Você sai de um milhão e vai jogar com ele? Vamos lá, vamos lá! Eu vou passar no mercado com um cara para fazer a casa do Vinagreta. Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, vai! Passa o pé! Agora! Passa o pé! Vai! 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 Não! Aqui nem a fila da... Vai, não vai! 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 Vai agora! Vem lá! 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 Obrigado. 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 Ei, deixa o domínio aí. Esse número é 3H. Faz no máximo 24 minutos. Você não tem nada. Não passa para o barilhão. É um menino. Você é gato. Esse morinho aí é gato. É gato. É um menino da mamãe, é? É um menino da mamãe, é? Não, porra. É um menino da mamãe, é? É uma menina da mamãe, é? É uma menina da mamãe, é? Vou, vai! Vem! Vem! Não! 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 Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha.